e aí pessoal tudo bom com vocês comigo tudo bom graças a deus mais um dia abençoado com nosso senhor jesus cristo vocês são inscritos do canal do meu sertanejo seja bem vindo tá está chegando agora e pessoal é eu já hoje o dia que eu vou lavar pano de um monte de pano aqui sujo eu vou lavar uns pano na geral aqui em casa que eu saí ontem né e vou dar uma coisa aqui aí a tarde que eu vou partir para seca fazer uma coisa aqui na seca aí pessoal hoje que eu falei me deram o nome para ligar lá para ver se eu falar com o doutor eu já fui lá na casa do meu compadre Patrício que ligou para mim ontem né para saber como eu fui lá aí eu expliquei para ele aí ele disse que o telefone lá dele tinha um plano lá e eu podia que não ligava nós fizemos a ligação mas não atenderam não né aí ele ficou lá com eu fico lá para ligar para lá eu tinha que vir para casa cuidar aqui nas coisas ele ficou para tentar mais tarde vai começar lá para entrar em contato lá né é sempre me dando uma força aí o padre Patrício é sempre temos apoiado aí é uma hora triste na minha vida difícil estar do meu lado é de todas as minhas agonia e só tem que agradecer a ele é gente boa pois é que só vou aqui lá vamos quando agora tá aqui enchendo o tanquinho bolão os pano aí vou deixar aqui preparado e já vou agora dá para os poucos também vou dar com os poucos quando eu vim termina aqui vou lavar as caçadas e os pontos fica aqui no outro aqui né enxágua enxágua no sabão né aí vou fazer aqui uma limpeza em casa pode sobrar um tempo aí eu vou continuar aqui a seca porque tem que cuidar da casa também se não fica muito suja né ainda certo aí já tem um bocado de coisa para fazer aqui aqui do lado da peitura aqui também tem um bocado de de coisa para limpar né para deixar bem limpinho ainda outro outro geral aqui no terreiro também para ficar limpo vai ficar mais mais bonito né se deus quiser os militares de casa o que ele está ali a gente não lê de papadreço e é isso aí pessoal aí mas eu vou ligar com a patrícia vai se ele conseguiu ligar para lá então eu fui a notícia foi boa né da assistência social e falando comigo foi bem recebido lá me explicaram lá como é direitinho mas como ela estava mais melhor e é mais nada ter paciência agora e aguardar a coisa é isso aí hoje vai ser o dia lindo graças a deus neste lado mas já tá um ele voado quero chover já depois é isso aí eu vou a gente aqui o tanquinho tá aqui já após a gente ano a botar água e começa a bater os panos que tem muito quando aqui eu vou dar uma lavada aqui eu vou mostrar aqui pra vocês aqui um pano aqui ó tá aqui no carrinho de mão que eu botei aqui eu vou ajeitar daquele tanquinho pode começar a lavar então aqui dentro vai começar a lavar que esses pontos ela inventar ainda tem mais uma roupa da gente no patrício eu vou pegar uma de lavar os panos de pano né para deixar limpinho se não vai lutando vai lutando quando é feito mesmo de pano aí fica mais ruim para limpar para lavar tem que comer seu bonita a gente aqui moda e sabor se expanda aqui aqui tá cheio de água aqui ó quando eu voltar aqui passar por um tanquinho com outro tanquinho para bater mas eu vou lá no chiqueiro levar um comidinha para os cunhos lavar lá e botar com o mesinho deles e tem que dar comida na hora certa senão não desenvolve bem coisa boa aquela estrada é dá uns mil metros aqui lá também já vê assim tá vendo no cruzamento lá vai para a isabel e para palmeira e vai o garrincha a produção de batata e se você quer do vídeo que eu direito é um água nas batatas aqui eu vejo que tem que ter muita água né mesmo pegada mas tem que usar água aí é que desenvolve bem e aí é de meu cunhado aí as batatas é do zé e o baixo do pé de jaca lá as pessoas rodando e aí a gente fica de dia aí aí a noite vai para a rua e vai diminuir na rua e aí chega tá mandando a batata e depois além da a minha casa do meu amigo jová nissim mora ali também é outro vizinho aqui e depois é isso aí pessoal vou lá na comida espoio quando eu vou falar aí começa aqui lavar os pães se Deus quiser valeu é pessoal vou tomar gravar aqui ó Benedito tá aqui lavando os pratos vai ficar com esse peletado aqui de lavar os pratos e eu vou lavar os panos lá que eu mostrei para vocês vou lá lavar os panos e ele vai ficar aqui lavando os pratos aí é que tem este tiquinho de prata aí são os três né viu só que você me vê uns três dúzios é só se eu faço aqui né porque tem umas panela aqui de leite para três sem beber leite a gente cozinha o leite aí vai estar aqui lavando aí eu vou lá para fora vou eu vou lavar os panos vou lavar primeiro suíno aí quando eu vim é que eu lavo os panos se Deus quiser deixando aqui lavando os pratos sempre me ajudando aí dando uma força não ajudando o outro e vai dando certo né Deus quer Deus que Deus quiser aí dá certo aí e fica mais poucas tarefas né dividido por dois né a gente já aprendeu lá prato já aprendeu cozinhar e faz uma coisa e faz outra o patricinho tá aqui no tecido vai para frente vem para trás vai para frente vem para trás e é mãe ela é mamãe a cabeça do meu dedo pois é isso aí pessoal vou lá na comida do suíno e volto já para ficar a luta aqui na rua como eu falei para vocês é o outro eu fui lá né não precisa estar internada e trouxe um telefone para falar com o doutor ele vai ficar em contato eu já tentei agora bem cedo mas o padre patricio não deu certo aí ficou lá para ele ligar aí eu tenho que cuidar das coisas eu mostro de olho para ele para saber se ele conseguiu falar com alguém de lá pois é isso aí pessoal depois eu mostro mais para vocês valeu eu subi daqui ó comendo uma jaquinha para eu tocar aqui do jeito aí como eu tomar tem jeito nada é que tá vem dá comer aqui uns porquinho e tá aqui perto comendo uma jaquinha boa boa jaquinha boa e ela aqui é diferente sobe na escada é primeiro né comeu bom demais acaba de ter que subir para a escada aqui o paladar eu não come eu não come eu não come de as peijadas eu comia jaquinha quando eu era moleque e é boa né a maioria é boa de me ser jaquinha tem muita madura ali para ir vanda com lá viu eu sei naquele lá com lá tem muito tem um bocado de jaca ainda é porque eu não sou subidão rico é maneiro só quero uma deixa eu puxar aqui mais para você ver é ruim demais só quero um e tem um taca aqui para tudo uma de jaca aqui ó eles tem um taquinho aqui para mim vou comer ó o gobelo não está nem aí ó tranquilo não estou nem preocupado as portas estão abertas lá em casa essa outra madura aqui comeu essa aqui deixa eu subir aqui essa aqui eu não estava nem está nem vez dela é porque eu tirei para levá-la para guardá-la olha cadê deixa eu subir aqui para pegar quando eu comeu eipa cadê comeu ai olha aqui ó ai ele deu uma medida ele deu um pedacinho aqui eu vou comer agora é antes de dar comer os poicos eu estava olhando teus poicos é os poicos bons da beleza mas ali é bonito né gobelo é só tem um mês gobelo um mês e poucos dias uns três dias é uns quatro dias por aí agora o tratamento é bom você vê que eles nem roncar ronca com fome né não é tudo gordo liso é não pode faltar ração não chega a garu para o dedo chega a garu para o dedo chega a garu para o dedo já trouxe mais ração gobelo já trouxe mais já está ali para botar já comeram é porque é bem tratado os tantos aumentam não pode faltar não né gobelo é não pode faltar não do jeitinho aí gobelo está em cima do pé de jaca é é pertinho do chiqueiro aqui eu vim trazer comer aqui para os poiquinhos agora eu vou descer aqui para a escada aqui ó achei ele aqui comendo uma jaca olha a função que eu deixo aqui agora aqui a jaca aqui ó olha aqui como é fácil olha gobelo se descendo olha aqui ó é difícil né gobelo a gente nunca vai aqui para subir se pegando nos pés de pau pei 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 aí é ruim mas tem uma escada aqui é fácil demais né gobelo é fácil demais é fácil demais é já tenho o desejo aqui vai guardar essa aí vou guardar eu vou levar ali para que a gente mander ali hum para que a gente mander tá para quando quiser né eu hum já sei onde é que tem se eu ir buscar assim quero subir mais é verdade eita que tem o fato meu Deus por aqui por aí eu tenho pena porque porque diz que tem canta aí que o povo tá passando fome aqui perto não né não graças a Deus não aqui perto não mas lá para São Paulo eu ouvi dizer naqueles trechos por ali é diz que o pessoal hum o pessoal tá passando tem muita família de gente passando fome lá naquelas periferias ali de São Paulo olha naquelas arrebadas por ali é mesmo gobelo é aí é uma tristeza é jaca é boa aqui gobelo é boa é boa demais essa jaca é primeira é é a jaca boa aí eu nunca não tinha comido jaca me deu vontade de comer os baguinhos dela aí saí conversando de umas maneiras ali hum aí achei essa madurinha baixinha mas tem muita ali é porque eu não quis ir no lugar não que ali tem que ser para caba novo é é eu não subo não vou cair uma vez fiz uma promessa e não subo não aí tu não sobe de jeitinho né só sobe bem baixinho aí eu subo oxe eu subo aí e agora eu subo assim nas escadas eu sei é para eu não pegar no pau grosso daquele ali ó aí aí não vai não gobelo e é boa a jaca viu boa né estou aqui torando ela devagarzinho aqui ó boa mesmo olha a gente aí eu tô é é é pôr gobelo vou supor que não está bom mesmo bom 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 primeiro é tudo limpinho tudo limpinho não acaba chegando nem ronca ronca né gobelo nem ronca ronca é não deixa ficar não a comida é é nem ronca ronca aí vem que ainda tem um um tanque de roupa eu lavar no instante comeu vai lavar roupa é se Deus quiser e a mulher que vem quando também eu fui lá ontem aí estava almoçando quando eu cheguei lá o doutor falou olha os boinhas que a gente carrega é nossa nossos amigos é aí comeu mais logo ela vem com fé em Deus é verdade aí aí tu viu ela ontem não vi nada não vi não mas de corona não deixou ver não né não deixou nada é é mas se Deus quiser mais logo ela ta ai mais um moleque é é é é vai atrás da jaca foi atrás da jaca foi atrás da jaca foi atrás da jaca foi atrás da jaca aqui tu tá ali agora é a vez de é delicado comer delicado quer comer uma jaquinha também né delegado toma toma aí toma aí toma aí chega delicado chega ele tá com medo ele tá com medo meu tô com medo de nós e nós com medo dele toma cheio que tamo não é porque ele mexe mais toma toma cheio aí cheio que delicado cheio que delicado cheio que delicado toma aí delicado é é é é é eles gostam muito gosto é o paredeiro é diamante diamante ele tá lá em casa já os vencidos ele tá ali em cima chegou lá em casa os vencidos aí já fui buscar e foi foi gostei de ir lá é é isso aí gente é mais um vídeo aí gravado da minha sertaneja você deixe seu joinha tá assiste aí o comercial para ajudar a gente valeu pessoal tudo de bom tá Gubel tá aqui ó valeu pessoal tchau junto com a gente junto aqui junto e perto aqui estamos aqui nós somos vizinhos nós somos vizinhos vamos embora bem pertinho aqui qualquer coisa só vamos dar um grito para o outro é sim quando eu botar peixe peixe no poço de novo quando os cabas vêm roubar eu vou dar um grito pega ele Damião vou dar um grito pega ele aí tem peixe em casa ainda Gubel é gostoso demais esse peixe é gostoso é gostoso aí era 35 peixe do grande e o muito pequeninho aí foi levado os pequeninhos que briliscam muito e dos grandes só sobrou aquelas 9 era 9 era 9 era 9 pronto depois a sobrou aquele aí Gubel foi deu o jejum foi mais um meu depois depois eu peguei outro aí foi Gubel depois eu fui em outro assunto ali e não fui nenhum assunto o dono do assunto me deu um vai lá foi isso aí pessoal até o próximo vídeo Deus quiser tchau tchau pessoal tchau até o próximo